Salve, brejeiros! Tudo bom com vocês? Estamos aí para mais um Beber Sem Ver, o review favorito do Brasil de cervejas comerciais e vamos para mais uma aventura. Ah, cara, eu acho que esse programa... já estamos chegando aí, inclusive no programa de número 100, Cadu. olha só, quem diria quem diria exatamente 99 esse é o programa no próximo não é só um programa comum vai ser live porque vocês bateram a meta da live então vai ter live com Dona Onça e muitas novidades e porra, depois eu tô com medo de bugar bug do milênio, quando vira pra dezenas, centenas será que vai dar bom essa live aí? cara, live streaming em quarentena né vamos tentar mas vai ser uma live boa não vai ser no Instagram, vai ser no Youtube bem caprichada com câmera boa, microfone decente chega de live bosta e aí, já tá com essa cervejinha aí no... não, não tô eu vou pegar, podemos servir? eu vou começa a servir que eu tô esperando Dona Onça pra me trazer eita porra uia chacoalhada uia tem uma chacoalhada mas nossa senhora será uma vit ou será uma cerveja de arroz? saberemos nossa, mano a cor tá igualzinha da cerveja de arroz não tá? cara, mais branca do que isso é possível cara, tem um cítrico meio frutado tem, lembra bastante uma vit mas um aroma um pouco diferente fruta passa fruta madura demais fruta passada é, parece assim eu sinto um pouco de coentro não sinto laranja e sinto laranja se for uma vit tá muito estranho isso aqui cara é, então é uma vit diferente banana passa é, ainda tem um esterificado meio isolamila mesmo, né que é banana não sei se passa mas parece que é coentro com banana e não sinto muita laranja não vou dar um gole que vai ajudar porque tá difícil aqui velho é, na boca pra mim dominou coentro coentrão aí eu tô tomando a mesma cerveja que você por quê? por quê? não, não eu tô sentindo um amargor alto né eu achei muito leve tem um amargor de secura mas tem um ó ele fica no final da garganta tem um rachezinho a cerveja ela é quase transparente é um amarelo bem clarinho exato exato tem bastante espuma mas cara eu não tô entendendo qual é a pegada dessa cerveja cara porque tem um frutadinho mas não tem cara de vit e eu não peguei tanto coentro então pra mim é uma versão parece de vit menos esterificada porque a única coisa que eu peguei foi coentro não é que tem uma explosão de coentro mas a única coisa que eu peguei foi coentro e é bem neutra a cerveja é, mas o amargor tá muito absurdo cara ó não faz nem sentido pelo corpo dela pelo que ela tem de de teor alcoólico e tal tá um amargor muito acima cara e tem um caráter meio vegetal nesse amargor é, tem um amargor alto mesmo tá desencontrado essa cerveja tá desequilibrado parece um American Witch sei lá exato parece um American Witch pode ser que seja hum mas se for um American Witch não é das boas não cara vem então eu acho que é um American Witch mesmo faz sentido pode ser mas não desculpa mano isso aqui não caralho faltou malte ah cara sei lá faltou proposta meu Deus tá muito desencontrada se for um American Witch tá muito frutada pra uma American Witch né pra ficar entre nós pra mim falta poderia ser neutra aroma de lúpulo pra uma American Witch exato pode ser e tá muito neutra cara eu acho que tinha que ter um pouquinho mais de éster pouquinho não muito mas um pouquinho mais se for American Witch não precisa de éster éster de 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 lúpulo não éster de de lúpulo é aromaticamente é o aromático eu dei minha nota aqui vamos vamos fazer o tirateima vamos lá 3 2 1 pau 2.1 2.7 essa foi bonzinha ainda ah é é esse aqui é um pouco melhor do que essas cervejas latinha de boteco eu acho que é mais de boa de tomar mas cara tá muito estranho esse frutado esse amargor não foi muito bacana não vamos e eu não tô reclamando que tá fora do estilo nem nada tô falando que tá desencontrado tá tá meio chatinho de tomar é primeiro tem que descobrir o que que é vamos vamos descobrir e aí olha só Fortune Inc Grisetti é uma New Zealand Hop Nelson Salvan esse é Grisetti é tipo um primo distante da Vity Bia mas cara é ela tem um pouco de característica de uma Vity mas o amargor e a lupulagem não faz sentido nesse estilo que é tipo praticamente esquecido e cara eu não posso falar porque eu nunca tomei uma Grisetti na minha vida é a primeira cara então eu tomei uma vez uma marca que inclusive chamava Grisetti mas era uma Vity é uma Vity é mas cara o rótulo é a melhor parte dessa cerveja cara o rótulo é animal né esse peixe parece uma tatuagem louco uma Tatu animal Grisetti é ele fez uma American Wheat frutada só que não encaixou isso daí acho que não não ficou legal não ela tá leve tá fácil de beber mas mas eu acho que não precisava dessa pegada lupulada não precisava desse lúpulo todo é ela ia ficar muito mais equilibrada ia ficar muito mais interessante refrescante tal se essa é uma pegada de lúpulo nobre talvez bem nem pegada de lúpulo é infelizmente né vamos pro próximo vamos calma aí que a dona onça tá pegando caraca vou dar spoiler aqui pra você não queima a largada velho isso aqui tá ó amarelinho palha bem translúcida mais uma na lista mais do que aquela ainda não chegou ah não é tão cara comparado com a outra essa aqui até que tá tá legalzinha não eu digo pela ela bem bem translúcida é vamos aí pro aroma ah aqui já tem uma pegada interessante de lúpulo tá bem fresquinho lembra um pouco de frutas amarelas pêssego lembra pra mim tem um pouquinho parece um pouquinho de catfish aí cara tá não começa tá frutas amarelas fruta fesca tá muito gostoso cara nossa aí sim gostei cara tá bem é é lúpulo americano mas tá nobre é tá bem fruta amarela bem abacaxi nossa toma um gole velho então pra mim tem um leve catfish nada que incomode mas eu pego tanto na aroma como na boca esse catfish olha muito sabor de laranja casca de laranja laranja bem madurinha ela tem um amargor presente mas depois ele dá uma sumidinha é não tanto porque eu fico um pouco na língua aqui ainda mas é agradável dá vontade de tomar mais gole é o tipo de breja que eu sei que você curte que você gosta dessa citricidade extrema nossa isso aqui tá explodindo cara tá animal eu gostei parece que ela tá um pouco mais seca também algo como talvez seja até uma levedura lager né não sei não tem tanta serificação de... você sentiu alguma coisa de levedura? eu senti só um... não não tem... puro lupo eu achei que o amargor ficou um pouco acima nossa eu tô sentindo um alcoólico aqui velho e eu aponto assim mas não é que eu sou alcoólico não não tem um leve alcoólico mesmo é tem um aquecimento aqui caraca mano eu tô com quatro luz apontada pra mim e essa cerveja não tá me ajudando cara tô suando aqui já velho eu tomei dois golems eu gostei cara esse Cat Peas é a única coisa que me incomoda um pouco cara eu acho que não tá no nível suficiente pra você chamar de off flavor cara não 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 tá no nível off flavor mas tem esse... não tá cara tem essa associação leve entendeu tá bem cítrica, bem fruta fresca eu acho que é a mistura de laranja com... é nossa ficou do caralho manga só que esse aquecimento tá matando a breja tá matando pode ser uma double não é uma double New England sei lá ah New England não é mano tá translúcida essa porra double IPL ah cara é se você for ver ela não é... ela não é translúcida a minha tá ela é turva ela é turva ela é turva é que eu servi devagarzinho e tal não chacoalhei é aí não sei mas... vamos dar uma nota rapaz vamos vamos lá vamos 3, 2, 1 3.9 4 redondo Cadu ah eu acho que é isso mesmo tá muito justa a nota tá muito justa mas tem algumas questõezinhas que eu achei um pouco fora o amargor tá muito persistente na língua entendeu tá muito persistente meio que atrapalha né a drinkability dela e esse alcoólico esse aquecimento que porra a não ser que ela tenha os seus 8,5, 10% de álcool vai os seus 8% de álcool daí pode mas desse jeito não é então esse amargor pra mim assim não chega a dar harsh mas ele é um amargor alto no final da boca e aí ele fica um pouquinho assim alto mesmo fica alto e o aquecimento não me incomodou porque eu acho que pode ser uma cerveja alcoólica a gente vai descobrir agora que cerveja que é vamos lá avós e molinários Dizzy Gothic Double Juicy IPL aí ó Double Juicy IPL agora faz sentido o alcoólico né 7,8 de álcool então é um álcool equilibrado aí por ser uma Double Juicy dá pra entender também esse amargor maior né mais lúpulo apesar de ser Juicy a gente não deseja amargor mas é então eu acho que agora eu consigo tirar essa merda de pacotinho cara nossa bom sei lá eu adoro a cervejaria avós é uma cervejaria focada em lagras eu tenho uma profunda admiração pela cerveja deles mas esse rótulo ficou muito feio ficou muito simples o louco ó é uma arte minimalista você não admira arte minimalista? bom ó eu não sei o que significa Dizzy Gothic mas o preto deve ser o gótico e o Dizzy eu não sei eu sei que a parte de Juicy meio que tá aqui pela questão do muito sabor de fruta daí lembra um suco de fruta mas ela não é bem a pegada de uma New England é suculenta mais adocicada não tão amargona mas enfim eu acho que é legal cara os caras vão inventando IPL Juicy sabe pô os caras vão inventando tudo pra continuar fazendo laggers isso é muito foda ah cara eu admiro muito a voz por fazer laggers só laggers é difícil fazer laggers e cara não perde nada por uma IPA não perde nada exato tá muito fresca você vê que o lúpulo fica mesmo em primeiro plano fica um pouco mais seca é eu gosto eu gosto só que eu não gosto desse aquecimento aqui puta que pariu mano nossa mas isso aqui é uma double IPA sem aquecimento? não lógico que dá lógico que dá você é louco nossa aqui tá muito nossa eu já tô passando mal aqui calma menino nossa melhor a gente encerrar logo esse programa é isso aí mas não 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 a gente tem uma uma surpresa né e você achou mais uma lata aí? uma lata garrafa tem mais uma aqui não sei se é lata ou garrafa enfim é lata é lata também é lata enfim achou mais uma cerveja aí tem aqui e vamos ter a terceira cerveja a gente bateu a meta da terceira cerveja da terceira cerveja nossa senhora mas agora que vai derrubar o peão aqui velho já tá na terceira? pera aí não não eu vou servir ainda mas meu já tô todo eu já tô todo alcoólico aqui e vem com essas porrada aí vou ficar muito louco ai deu chão a mentira que você conseguiu cara é que pô veio a dona nossa entregou aqui faz pouco tempo uma horinha eu acho que ela deu uma esquentadinha no caminho coloquei na geladeira mas não foi suficiente mas tudo bem não molhou tanto e o shake o shake que você fez no caminho do seu Parkinson aí não tem nada a ver com isso não bom eu tô servindo aqui tá ela dona nossa já me serviu eita porra fez bastante espuma não fez? fez cara aqui foi brasileiro porra exato é isso que eu tô falando quando eu abri a latinha parecia que eu tava abrindo garrafa com prime de 10 gramas por litro cara elegantemente turva parece típica de parece uma New England mas tá um pouco escura pra uma New England que o pessoal normalmente faz não não aqui tá aqui tá de boa tá amarelinho bastante fruta eu precisava de uma colher aqui pera ai nossa tá bem fresquinha cara bastante fruta amarela caralho tá foda essa breja hein olha pela espuma eu peguei lúpulo para um caralho pego ai essa aqui essa aqui já é uma New England maracujá laranja é super complexa essa breja bem macia é nossa que delícia que delícia bem juicy bem juicy tem um amarguinho mas ele não persiste muito não exatamente cara hum olha agora foi agora deu certinho aqui cara eu vou te falar que tá entre as melhores que a gente já tomou hein não tá mais ou menos eu acho que não chega não chega no nível da Hopi Rappi cerveja sempre sei o que essa é uma breja ótima pra quarentena você toma e você sente um abraço já que não pode abraçar ninguém deixa que a breja te abraça imagina o cervejeiro dessa cervejaria te abraçando aproveita e é um cara bem grande bem barbudo e suado de tanto ficar cozinhando nossa panela eu pensei na cerveja mas o cervejeiro pode se sentir abraçado o cervejeiro pode se sentir abraçado que eu gostei dela cara tá bem mais interessante do que a IPL que a gente tomou ali agora pouco essa aqui tá bem mais suculenta tal o aroma da anterior eu acho que tava mais explosivo é que eu gosto eu gosto dessa citricidade extrema aqui já tá indo pra uma fruta fruta amarela eu já gosto mais desse desse perfil apesar do outro ser mais explosivo porque era no IPL né então aqui tem um pouco de éster de levedura né é você pega e na outra não era só o lúpulo era só o lúpulo mesmo cara mas eu gostei peraí 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 esse menino gosta de alcovitar e na hora de dar nota não dá nota pronto senhor Cadu tá pronto? então vamos lá 3, 2, 1 plau ai bateu no nariz plau quanto foi o seu? vou deixar você falar 4,5 4,6 então é isso aí estamos alinhados o senhor tá indo no caminho certo Cadu eu tô indo no caminho certo é engraçado que cada vez está mais próximo das minhas notas você está aprendendo alguma coisa depois de quase 100 programas finalmente você tá aprendendo alguma coisa a coisa mais importante e vamos descobrir o que que é cara é festival de latas né de 40 pau não é é uma prévia do que vai ter no episódio 100 né pô isso aqui olha é uma drogma bebida alcoólica mista gasificada oi? é mista não sei que cerveja é essa dona onça vai ter que pesquisar pra pra gente descobrir o que é mas que porra é essa não tô achando estilo dela véi que porra é essa bebida alcoólica deve ter lactose deve ter lactose pode ser pode ser que tenha lactose não tem um estilo cara tem escrito aí em algum lugar? não carai mano isso aqui ó foi 100 pau só na só em duas latas aí véi tá valendo ouro essa porra tem que valer ouro mesmo cara ainda bem que essa brecha é boa você não imagina gasta uma grana assim imperial double hipa imperial double hipa caralho mano não parece que é double então o álcool dela tá muito mais equilibrado muito melhor é isso esse abraço que eu senti então concordo com você a outra tava com um leve desequilíbrio de álcool que essa não tem hum nossa que coisa linda faz o tiratema aí faz o tiratema aí que você vai ver nossa palmas pra dogma a dogma que né o brejado acompanha desde os caras da panela e cara continua fazendo cervejas fantásticas palmas também cadu pra dogma que tá quantos anos aí no mercado? 4? 5? por aí né cara a nas panelas faz uns 8 mais ou menos ou 9 e uns 6 como dogma acho tá então parabéns pela dogma que tá 6 anos fazendo a mesma cerveja cerveja só trocando o roto aum mas é uma cerveja foda então foda-se tem assim tem dinheiro pra pagar a dogma? então compra se divirte se lambuze de tanto lúpulo de tantas sensações não tem? daí enfim pode meter pau porque eles fazem a mesma cerveja só IPA exatamente é só IPA velho mas é uma puta IPA foda então foda-se nível americano sabe exato e pelo que eu sei a dona onça não foi na dogma então eles compraram e ela comprou em algum lugar que não é não é a dogma então não era na fábrica não era na fábrica isso é legal é tá bem fresco até porque faz tempo que não tomava uma dogma viu produzida na startup não foi no é é faz tempo que eu não tomava uma dogma tinha feito boicote a última que eu tomei foi a a Toro Sentada e a Hop Lover quando eu fui no Blue Pub e tava bem gostosa cara que são as brejas a Toro Sentada que eu mais gosto deles mas essa aqui tá de parabéns humm muito bem equilibrado esse álcool velho acho que agora valeu a pena acabar com o programa com uma breja né 4 e meia realmente realmente tá muito bem inserido tá muito suculenta tá muito aromática enfim é aquele tipo de breja que você fala olha eu vou poder morrer no dia que eu fizer uma dessa em casa exatamente é isso terminamos mais um eber sem ver não se esqueça do apoia-se quer continuar com essas três cervejas apoia a gente garanta a nossa meta na próxima meta depois dessa já é dona onça na bancada direto e ajuda aí porque cara só esse episódio aqui calcula quanto que saiu pra fazer esse episódio cara a gente precisa de dinheiro só calcula essas latinhas foi só latinha de 40 pau foi quase 300 conto aí velho exato então apoia pra que a gente consiga trazer cervejas brasileiras de nível pica das galáxias pra mostrar pra vocês tudo do do bom e do melhor que o cenário cervejeiro tem pra entregar beleza são cervejas caras mas são cervejas excelentes fora da curva exatamente então vale a pena e essas cervejas mais caras são um agradecimento a vocês que da primeira meta pra segunda meta a gente bateu bem rápido então como vocês estão ajudando a gente também tem que fazer a nossa parte exato tem que trazer algo especial algo único e algo luxuoso pra vocês exatamente então é isso galera cheers 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 é isso já subiu os nomezinhos tudo acho que sim que beleza hein que beleza bye bye bye